Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que acompanha o programa Bronca Livre. Hoje eu vou falar sobre essa manifestação que está acontecendo em frente ao Palácio do Planalto em Brasília, onde vários indígenas estão reunidos justamente para protestar contra uma PL que está prestes a ser aprovada lá em Brasília. E para nos explicar um pouquinho melhor, eu vou conversar com o Iliandros, ele que é representante de uma aldeia indígena aqui de Vilhena, e ele vai nos explicar essa situação. Boa tarde, Iliandros. Primeiramente, eu queria que você falasse o que é esse movimento que está acontecendo aí em Brasília. Boa tarde, Joel. Então, o movimento que está acontecendo aqui em Brasília é um movimento que luta pela vida. A gente está levante pela terra contra a PL 490, que está em tramitação com a STF para votação. O que essa PL, Iliandros, ela significa na prática, caso ela seja aprovada? Se essa PL for aprovada, a PL 490, o marco temporal, não serão demarcadas novas terras indígenas, e aquelas terras indígenas que estão em processo de revisão. Porque quando muitas terras foram demarcadas, vários territórios tradicionais, de diversos povos, ficam fora da demarcação. Então, pediram o processo de revisamento para ampliação do território, juntamente com aquela área, que é a área tradicional, do território do povo. E essas áreas, elas não serão mais ampliadas. Não seja o governo federal, mas a partir, se a PL 490 for aprovada, ela não vai demarcar nenhum técnico mais, e nem ampliar os territórios indígenas. Cerca de quantos indígenas estão participando dessa ação, Iliandros? Essa mobilização, Luta pela Vida, é uma das maiores histórias dos povos indígenas. O Levante pela Terra é um dos maiores. A gente está... O levantamento que a gente fez, são mais de 6 mil indígenas, são mais de 157 de iniciativas perentes de todos os povos do Brasil. Então, é muita gente, porque é uma PL que não é única individualmente de um povo, né? Uma PL que fere a Constituição, que ela é, de fato, para todos os indígenas, tendo a área que é marcada ou atendendo o processo de marcação. É uma luta coletiva, porque a gente quer a Constituição e os direitos dos povos indígenas, no artigo 231, o artigo federal, né? Artigo 232 e 231, que é dos povos indígenas. E vocês estão reunidos aí há vários dias, né? Até quando que vai ficar esse movimento? Então, a gente começou... As delegações de todos os povos começaram a chegar aqui em Brasília na sexta-feira, à noite, no sábado, né? No domingo, no sábado. Por quê? Porque ontem, quinta-feira, teve a votação... Iniciou-se a votação da tese do marco temporal, né? Só que com o horário já... A votação tinha de tarde, aí o horário acabou... Não deu para que concluísse a votação. Então, a votação foi adiada para quarta-feira. Hoje, inicialmente, encerraria a movimentação Lúcia pela Vida, e amanhã as delegações já estariam retornando para as suas aldeias, para as suas comunidades. Porque tem pessoas que têm delegação que vieram às três, quatro dias, né? Para chegar nas suas aldeias. E, assim como estava previsto na programação, muitos parênteses já foram embora hoje, deixaram o atapamento hoje e foram embora. Mas muitos ainda vão ficar, cerca de mil, e duzentos a dois mil indígenas vão ficar para poder acompanhar essa votação de perto, né? Para que realmente os ministros da STF, que eles possam se sensibilizar com a nossa causa, com a nossa luta e com o nosso direito também. E caso essa PL, ela seja aprovada, o que vocês pretendem fazer? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, acho que é resistência, né? Porque a gente é o máximo que a gente pôde, né? Que é o STF. Então, assim, acho que vai acontecer muita coisa ainda. A gente ainda não sabe, a gente não está contando que o STF aprova essa PL, né? Se ela aprovar essa PL, ela está arrasando a Constituição Federal, ela está quebrando a Constituição de 21. Ela está praticamente dizimando todas as populações indígenas, né? Porque essa PL, ela está abertura para várias outras PLs pequenas, né? Que é a trilagem de terras indígenas, que é a relação de territórios indígenas, né? Que é a arrendamento de territórios indígenas. E as invasões, ela já acontece em territórios indígenas sem essa PL estar aprovada, né? E você que é de Vilhena e que está acompanhando esse movimento de perto, né? Estando aí em Brasília, como que vocês estão vendo essa situação? Vocês acham que pode ter um parecer favorável a vocês? Sim, porque no Congresso Nacional, né? Com os deputados, com os senadores, a bancada de Gurali, que é a bancada evangélica, ela é muito grande, né? Em relação a só as bancadas que não gostam da população indígena, que não são as bancadas que não defendem as causas indígenas. Então, a gente está contando, né? Que esse marco, que ela não seja aprovado. Nós estamos muito confiantes, estamos confiando, né? Nos ministros, para que eles não possam aprovar essa PL. A gente está com todas as forças, né? Portanto, que viemos, né? Na maior altura dos tempos, por mais que seja indígena, para realmente, para que eles não possam aprovar. A gente está aprovado no tempo do caminho, a não ser resistir e continuar lutando pelos nossos direitos, né? A gente está prometido... Abertura